Estamos aqui na Nativa Veículos. Vamos ver os carros novos que estão aqui na loja? Vem comigo começar com esse Jeep. Jeep 2016, completo e automático. Prisma 1.4, 2016 e na cor do pecado. Lindíssimo, não é? Completo, câmbio automático e além de tudo tem o MyLink. Quem não gosta das aventuras de uma EcoSport? Essa preta 2003 Titânio. Vem comigo, dá uma olhadinha lá dentro. Essas são só três opções dessa semana aqui da Nativa Veículos. Você vai deixar de visitar essa loja e curtir essas opções? Vem pra cá, Nativa Veículos, aqui na Rua Pirapora. Vem.